Nesse vídeo, conheço meu projeto RPG Simulator, que tem uma interface de usuário incrível, adaptativa a qualquer tamanho de tela, e é um jogo inspirado no Clicker Heroes, que é um clicker que você mata bosses, que tem vidas na casa dos bilhões e bilhões de números. Vamos lá, vamos começar! O RPG Simulator foi o meu experimento para testar todas as possibilidades de programação de UI e GUI do Roblox, ou seja, da interface. O que eu quis testar foi o seguinte, eu quis testar as possibilidades de escalonamento para todos os tamanhos dos dispositivos e o jogo se adaptar a isso perfeitamente. Vamos ver, vamos testar aqui, eu estou testando aqui, como você pode ver, a interface se adaptou certinho nessa resolução aqui do iPad. Vamos, como é que era isso aqui mesmo? Ah sim, vamos lá, eu posso abrir e fechar essa janela. Vamos primeiro testar no computador, né, para eu mostrar para vocês o que tem aqui. Primeiro, o que é esse jogo? Apesar do nome, na verdade, isso aqui eu ia fazer inspirado na... naqueles clickers, acho que se chama Click Heroes, acho que é algo assim. Exatamente, o Clicker Heroes, então você pode ver que a interface, inclusive, é parecida, em que você anda, você fica... você só fica clicando para matar bosses que tem quantidade de HP, assim, uns bilhões, trilhões, quadrilhões, os números vão dando. Então, tem vários experimentos que eu criei nesse jogo para ainda estar nisso. Mas esses jogos são feitos basicamente de uma incrível interface de usuário, em que você pode comprar upgrades a todo momento, que você tem dinheiro, assim, bilhões e bilhões de moedas de ouro, você pode estar vendo aqui, elevado a 124. E você vai comprando, comprando, comprando infinitamente. Então, e é isso que eu tentei replicar aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho os upgrades. A minha ideia, então, foi essa interface de usuário, adaptativa dinamicamente, você pode ver que ela escalona dinamicamente, de acordo com o tamanho da tela do usuário. Porque assim, é um jogo que funciona em qualquer dispositivo e qualquer tamanho de tela. E essa interface complexa, com tabelas, com vários, os botões que abrem e fecham com animação, as abas, tá? Isso aqui são abas, isso aqui são... Esse tipo de interface é muito difícil de criar, por exemplo, na Unity. E eu achei incrivelmente intuitivo criar no Roblox. Isso aqui é tudo criado dinamicamente, eu não desenhei ela na mão. Então, eu programei essa criação. E eu já mostro para vocês como é que foi feito. Tem aqui os top, os records, o shop, para comprar. Então, tudo isso aqui é criado dinamicamente. Nada disso eu criei desenhando na tela. Equipar um item. Ó, tem tabelas de itens. Então, se você abrir aqui o Click Heroes, é bem parecido, ó. Level Up, quantidade que custa. Vamos lá. Level Up, o valor que custa. Eu quero dar um Level Up vezes 100, vezes 10. Ó, tá vendo aqui, ó. Aí eu tava testando como ligar os eventos de botões. Ah, como adicionar o pressionário do botão. Tá vendo que até a moeda é animada. Anima tudo, anima como se fosse um botão mesmo. Tá vendo que ele entra pra dentro como se fosse um botão físico. Assim que você aperta o botão. Tá animando aqui o cristal. Eu liguei eventos ao press dos botões. Se chama o press, que você tá pressionando. Eu posso abrir e fechar essa interface. Por exemplo, eu quero comprar um Boost. Ó, tá vendo ali que tem umas mãozinhas, elas apontam pra você dinamicamente. Olha isso, mostra. Tem um Tooltip mostrando o que que é. Então, o Tooltip, na verdade, é essa dica. O que que tem aqui? Artefatos e loja. Lucros. Heróis e Level Up. Enfim, é uma interface incrível. Daí, a jogabilidade seria mais ou menos isso. Bugou de novo devido à atualização do Roblox desde 2017. Aí você aqui, aqui aparece um monstro e você fica. Tal, 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 tal. Daí você pode clicar, comprar um autoclicker por 5 segundos. Tchá, tá, tá. Então, ele é uma replicação desse jogo. Ia ter centenas e centenas de combinações mischefs. E você ia ficar tal, tal. É, já tem a interface até pro HP do monstro aqui tudo, mas... Não apareceu, não sei porquê. Tá bugado realmente o Roblox. Agora, vamos ver isso aqui como fica, por exemplo, numa tela bem pequena. Vou abrir aqui emulador. Vou abrir um iPhone 4S. Aqui tá uma zona, mas dinamicamente isso aqui se adapta. É, por que que ela não se adaptou? Ah, isso é verdade. Ó, olha aqui que legal. Eu não lembrava que eu tinha feito assim, mas eu quero isso aqui de outra forma. Eu quero assim, quer ver? É... Assim, isso. Em retrato. Por que que ela está indo pra paisagem? Aqui, ó. Olha o que que eu fiz aqui. Eu não lembrava disso. É outro jogo incrivelmente delicioso, a forma que eu programei. Então, lá. É mobile, né? Eu tenho que programar, eu tenho que andar assim. Esse é o tipo de jogo perfeito pra mobile, porque, por exemplo, você vem aqui. E aí você só fica apertando na tela e é muito melhor do que até mouse, né? Então, por exemplo. Ó, o menu abre. Então, usar uma pulsão. Fechar. Aí, tal, tal. Ó. A janelinha pequenininha. Agora, se eu girar o dispositivo. Meu computador travou. Se eu girar o dispositivo. A janela se adaptou. Se eu vier aqui, ó. Então, é incrível. É incrível, incrível. Vamos lá. Sabe por que que isso acontece? Porque eu coloquei o cálculo do tamanho da tela em tempo real. Então, eu posso mudar o tamanho da tela em tempo real durante o jogo. Que a UI vai ser adaptada a isso. Eu quis então experimentar essas possibilidades. Porque antes de... Porque alguns anos atrás eu era programador de jogos mobile. E era muito difícil fazer a parte da UI pra todos os dispositivos. E no Roblox isso é incrivelmente intuitivo de fazer. Olha aqui. Acho que um dos mais legais que fica aqui é no iPad, ó. Fica aqui no cantinho os íconezinhos. Se bem que no computador também é assim, né? E você pode abrir e fechar o menu a qualquer momento. Não fica aquele menuzão na tela. Nem o Clicker Heroes tem isso. Por exemplo, se eu abrir aqui, ó. Fica isso aqui na tela o tempo todo. Aqui, você chega e baixa. Ah, eu quero comprar. Usar uma pulsão nova. Ó, aperta a pulsão. Usei a pulsão. Usei a pulsão. Comprar. É, isso aqui não era assim também que dava pra ir pra todo lado. Mas é questão de ajuste. Então, vamos ver o código disso. É um código gigantesco. Vamos lá. 1.605 linhas pra programar aquela UI. Eu não lembro como é que eu tinha feito pra programar... Pra calcular em tempo real. Mas, mais uma vez, ó. Usando o module scripts com as configurações. Olha quantos números que eu tenho aqui. É, animações. Utilidades de GUI. Aqui, ó. Twin. Isso aqui é pra animar. Tuggle. Ou seja, pra ligar e desligar os botões. Pra fazer o press do botão. O que mais? GUI script. Game controller. Então, um controlador de jogo. Não tem muita coisa ainda. Porque esse aqui eu fiquei experimentando com a... Com a... Como se chama? Com a UI. Mas aqui eu uso os conceitos que eu desenvolvi no Zombiville. Que eu te mostrei. Que é pela derivação de herança. Então, por exemplo, tem o player. Que deriva do tipo hero. Que é um herói. Tem os tipos de heróis. Trono. Trono é onde tem os inimigos. O chefe. E tem o inimigo. Mas isso aqui não chegou a ser implementado. Existiriam vários conceitos de tronos. Vários tronos. Em um trono você teria... Por exemplo, teria só inimigos mais fáceis. Outros tronos, inimigos mais difíceis. E assim vai indo. O que tem aqui no server storage? Olha, tem uns chefes aqui. Armas. Ah, eu lembro que isso aqui eu tenho meshes customizados. Como você pode ver aqui. Vamos abrir aqui. Como é que passa? Vamos usar no computador. Semulador. As armas eram meshes customizadas. Ó. Você pode ver essa espada aqui. Era um conjunto, acho que com mil armas. Mil espadas machadas, assim sucessivamente. Que um artista estava vendendo no fórum da Unity. Na loja da Unity, no caso. Aí eu comprei e adaptei para o Roblox. Isso aqui. Daí eu adicionei animações, sons. E o script fixo. Está vendo que até o cursor muda para uma espada? Então esse cursor, esses ícones aqui também eu comprei na loja da Unity. Muitos e múltiplos ícones. Pelo que eu me lembro é a minha... É só que aqui sumiu os ícones, né? Mas pelo que eu me lembro é a minha... A pasta de ícones tem mais de 3 gigas só de pequenos ícones. Porque eu tenho centenas, centenas ou milhares de opções de poções, de artefatos e tudo mais. Verdadeiramente, ícones e gráficos para um RPG. Então esse aqui era o RPG Simulator. Por exemplo, o Zombieville está 80% pronto. É só corrigir os bugs e balancear. Balancear, porque o Civil está muito difícil. Esse aqui eu acho que está em torno de 5% pronto. Porque eu só tenho a interface, mas tudo isso aqui... Nada disso aqui são itens de verdade. É só testes de interface. É só testes de interface.